Eu estou de volta com um recado para os trabalhadores com direito ao fundo PISPA-ZEP. Pagamento estava suspenso, né pessoal? E volta a partir de hoje. Rubens Nakato está em frente à agência da Caixa Econômica Federal no centro e ao vivo conta pra gente sobre quem tem dinheiro direito a esse dinheiro extra, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, tem direito ao fundo pessoas que trabalharam no setor privado ou também como funcionário público entre os anos de 1971 e 1988, viu? A liberação extra do benefício começa hoje e segue até 28 de setembro. Lembrando que essa liberação extra ocorre depois da suspensão do pagamento em junho para a atualização do cálculo do rendimento anual do PIS, viu? Quem já tem o cadastro atualizado nas agências da Caixa Econômica Federal, o dinheiro será transferido automaticamente. Nos demais casos, para quem tem conta em outros bancos, o saque estará liberado a partir da próxima terça-feira. Segundo o governo, mais de 17 milhões de brasileiros têm direito ao benefício do PISPA-ZEP. O valor total a ser pago é de 5 bilhões e meio de reais. Já a média a ser paga por contribuinte é aí de 1.300 reais. E a única exigência para quem for às agências é levar o cartão Cidadão ou NIS, que é o número da inscrição social. Com esses documentos é possível saber também se você tem direito ou não ao benefício do PISPA-ZEP. Casa Grande. Tá certo, Nakata. Informação importante, sempre um dinheirinho a mais que as pessoas podem aproveitar aí para conseguir em tempos difíceis. É sempre muito bem-vindo. Valeu pelas informações. Nakata ao vivo de Prudente.